Música No segundo dia do comitê OMS 2018, como solução para a erradicação do ebola, os delegados decidiram policiar suas fronteiras. E a crise veio à tona inesperadamente, consistindo na morte do presidente libanês e a fuga de 200 refugiados libaneses rumo à Europa. Isabela Souza para a TV Primal.